A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, lança novos editais para bolsas de pós-doutorado no exterior. O edital contempla programas de estágio sênior e pós-doutorado no exterior. Ao todo serão oferecidas 400 bolsas. As inscrições vão até amanhã, dia 15 de julho. A duração da bolsa será definida pelas instituições de origem, podendo variar entre 1 a 18 meses. Os benefícios oferecidos são mensalidade, seguro-saúde, auxílio-deslocamento, auxílio-instalação e, em alguns casos, adicional de localidade. Informações no portal da CAPES.